Fala galera, mais uma vez eu Alexandre Magalhães na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro dos campeonatos que estão em curso o papo agora é o campeonato baiano, é o baianão 2022 já vou de cara logo mandando um abraço o meu amigo Celestial Miranda do canal Conexão Tricolaço um abraço Celestial, você me mandou uma mensagem mas eu estava impossibilitado até de responder parceiro impossibilitado até de responder a partir de abril a partir de abril não, a partir do finalzinho agora de março eu vou dar uma ter um pouco mais de tempo para me dedicar também aqui ao canal para poder voltar a fazer live, participar de lives porque esse período agora está um pouco conturbado para mim em relação ao trabalho então está meio complicado de vez em quando eu dar atenção mas a partir do finalzinho de março agora início de abril vou dar uma folga, vai ficar melhor para a gente poder trocar aquela ideia, participar de uma live chamar para uma live valeu meu amigo Celestial Miranda estamos juntos mandar um abraço também para o meu amigo Washington lá do Bahia na Europa mandar um abraço para a rapaziada lá do canal 2 a 1 um grande abraço e mandar um abraço também para a grande para a grande para os meus grandes amigos amigos que estão aqui no nosso WhatsApp aqui ó no nosso WhatsApp Resenha com Magalhães galera do WhatsApp do Resenha com Magalhães um abraço para vocês acompanham muito de vez em quando eu entro de vez em quando eu não consigo entrar tá? para bater um papo mas me amarro na resenha que vocês fazem de vez em quando eu morro que ri né que tem as discussões mas isso é legal isso é futebol beleza? eu sei que o Bahia não está muito feliz sei que a torcida do Bahia não está muito feliz a gente vai falar sobre isso então o campeonato baiano chegou na sua fase terminou a sua fase de grupos né de confrontos agora vai para a sua fase semifinal a dupla Bavi está fora vai semifinais se por onde eu li eu vou dar até aqui a fonte né é aqui a fonte aqui acho que é o site deixa eu dar uma olhada correio24horas.com.br essa é a fonte que eu coloquei aqui rapaz desde 1931 1931 que o campeonato não vai contar com Bahia ou Vitória 1931 eu fui fazer essa pesquisa porque eu tenho uma eu tenho uma visão de um ponto de vista sobre uma declaração do Guto tá rápida sobre uma declaração do Guto que ele deu no início agora eu não me lembro se foi no início do trabalho dele se foi no início desse ano vamos ver é a dupla Bavi tá fora dentre os quatro semifinalistas está os dois os dois finalistas do ano passado os dois finalistas do ano passado voltam voltam a estar disputando de novo o campeão é o Atlético vai até de Alagoinhas eu digo Atlético da Bahia vai até de Alagoinhas que é o atual campeão briga aí pelo bicampeonato vai decidir em casa enfrenta o Bahia de Feira temos um Bahia na semifinal mas é o de Feira de Santana na qual eu conheço Feira de Santana quando eu vou a Natal eu passo por Feira de Santana indo e voltando eu conheço a fundo Feira de Santana conheço ali o centro onde de vez em quando eu paro para poder descansar da viagem almoço mas conheço já passei parei em Feira de Santana mas o detalhe é esse Bahia gigante Vitória é conhecido bem no Brasil todo fora fora das semifinais é interessante isso interessante isso interessante e pode-se dizer preocupante cara pode-se dizer preocupante com o olhar preocupante bom é sobre isso que a gente vai falar as semifinais ficou Jacui Pense e Barcelona de Ilhéus que eu quero conhecer Ilhéus e Atlético e Bahia de Feira interessante a gente vai acompanhar para mim que sou do Sudeste e para o Brasil inteiro que está olhando olha para o campeonato do Baiano eu quero que a torcida Baiana em geral não estou falando só do Bahia estou falando só do Bahia a gente está falando de Bahia e Vitória que são os mais conhecidos apesar de ano passado não ter sido nem Bahia nem Vitória que ganhou para começar é quem está de fora olha campeonato do Baiano ué não tem eu tenho certeza que esses torcedores que vivem numa bolha que só acompanham o seu time não acompanham mais time de ninguém quando olhar para o campeonato baiano vai ver escrito lá Bahia vai achar que é o Bahia da capital mas não é é o Bahia de Feira vai falar pô não cara nem Bahia nem Vitória chegaram em semifinais então acho que vão falar o que o restante do Brasil vão zoar lógico que vão zoar todo respeito a aqui não é menos preso a nada não é menos preso a Jacuipense Barcelona Atlético Bahia de Feira não é nada disso mas a história do Bahia a imagem do Bahia até a imagem do Vitória que gera no país é completamente indiferente dos quatro que chegaram às semifinais então quando as outras torcidas olham meu amigo torcedor de Bahia e Vitória você acha mesmo que alguém vai colocar o Bahia e o Vitória como um dos favoritos a subir esse ano no Campeonato Brasileiro quando começou o Campeonato Brasileiro o Bahia não é um dos favoritos e nem o Vitória não é é então é pra se preocupar isso quer dizer o que? isso quer dizer que vai ter que se trabalhar muito irmão muito 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 então a gente vai falar sobre esse Campeonato Baiano que entra agora na fase semifinal término da fase aí de grupos e vai entrar na semifinal então já vou pedindo a você meu amigo torcedor baiano em geral torcedor brasileiro que acompanha o canal Reserva Magalhães eu peço que você curta compartilhe inscreva-se no canal dê o seu like ative a notificação coloque os seus comentários entre no nosso WhatsApp que é 02299 22 54 512 que está aqui embaixo na descrição do canal você vai lá dizer o seu nome o time que você torce que eu coloco você no grupo do seu time só para lembrar para falar de futebol não é para falar da política nem de religião e se você quiser ajudar o canal a crescer você pode ajudar através do Pix que é o número do nosso WhatsApp você pode ajudar através do Superchat quando estiver fazendo lives e você pode ajudar através do clube de membros do canal Reserva com Magalhães aqui embaixo de azul então vamos lá galera vamos tomar uma goleira de café copinho de requeijão vamos lá é cadê deixa eu pegar aqui rapidamente a classificação que ficou com com pontuação com tudo aqui bom tivemos nesta quarta-feira dia 16 de março de 2022 estou gravando hoje dia 17 dia 16 eu trabalhei fico de vez em quando até meio incomunicável é mas cheguei em casa de um ano cedo chego bem cedo em casa vou dar uma olhada no resultado vou dar uma olhada em alguns jogos dei uma olhada no jogo do Bahia fez uma boa partida vou dar uma olhada no que aconteceu é vi muita gente falando pô o Bahia tinha que ter jogado assim o campeonato inteiro concordo o Bahia fez uma boa partida na verdade as últimas partidas do Bahia deu uma melhorada mas eu vou falar de novo para a torcida do Bahia a torcida do Bahia não tem que pegar como parâmetro os times que estão na Série A e quando eu digo times que estão na Série A eu sei que tem a rivalidade eu sei que tem a rivalidade mas o Bahia não pode pegar como parâmetro os times que estão na Série A que o Bahia está confrontando na Copa do Nordeste o Bahia não pode pegar como base o Fortaleza e o Ceará eu já falei isso eu sei que a torcida do Bahia fica puta mas essa é a verdade o Fortaleza e o Ceará estão em uma outra situação estão em uma outra sintonia estão em uma outra expectativa beleza o que a gente viu do Bahia o Bahia não se classifica para as semifinais é preocupante é mas o que mostrou no final do campeonato baiano é um alento para a Série B a gente viu um bom toque de bola infiltração o Danielzinho chegando jogadores um pouco mais soltos tem uma esperança vou continuar dizendo para mim o Guto não é o treinador o Bahia para a Série B mas é uma simples opinião tá que uns concordam outros não não acho que seja o cara para tentar levar o Bahia para a Série A beleza é então eu vejo eu vejo o que o Bahia mostrou no finalzinho levando-se em consideração o que eu estou vendo de Grêmio Cruzeiro Vasco da Gama dentre outros que eu estou acompanhando eu vejo o Bahia brigando eu vejo o Bahia brigando na Série B eu vejo brigando eu vejo competindo eu vejo competindo porém o campeonato baiano é aquele tipo de campeonato que é deixa eu ver como é que eu utilizo isso aqui para para não ficar uma frase muito muito forte mas o campeonato baiano é aquele é o tipo do campeonato que se Bahia ou Vitória ganhar foi legal agora não ganhou e nem chegou na semifinal o alerta é acionado monstruosamente o nível do campeonato baiano em relação a projeção nacional não é dos mais fortes como a maioria dos campeonatos o campeonato carioca também aqui é fraco 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 está vendo a comparação tivemos dois times disputando a pré-libertadores o aqui do Rio foi eliminado ontem pelo Olímpia o América Mineiro de Minas passou então cara o campeonato carioca também não é base como o baiano não é como o campeonato cearense não é pernambucano não é o campeonato gaúcho não é paranaense não é na verdade o único campeonato que tem como dar pra você tirar uma base alguma coisa é o paulista e só então quando um Bahia e o Vitória ficar fora mas tem que se entender a realidade do campeonato e a realidade do campeonato é que os times do interior da Bahia disputam o campeonato baiano aqui não é desculpa mas talvez com muito mais seriedade do que o Bahia e Vitória e com muito mais futebol porque eles sabem aonde eles estão eles sabem onde eles estão parece que o Bahia e Vitória ainda não sabem direito o que está acontecendo com o clube nem Bahia nem Vitória porque o que está acontecendo com a gente parece que ainda estão meio que flutuando então sem minhas palavras é vergonhoso o Bahia e Vitória não ter chegado sempre no final ponto é Tivemos de 2 a 1 de 2 a 1 foi Bahia de Feira mas também foi tarde também foi tarde Juazeirense 2 Unirb 0 e Jacuipense 2 Atlético 3 Jacuipense que foi a melhor campanha perdeu de novo agora para o Atlético com isso a classificação ficou o seguinte o mais interessante Juazeirense era a lanterna do campeonato era a lanterna do campeonato já acabou se safando caiu o Unirb e Vitória da Conquista então Jacuipense que já estava classificado em primeiro com 21 pontos o Atlético com 17 na segunda colocação o Bahia de Feira também com 17 na terceira colocação e o Barcelona na quarta colocação com 14 pontos a surpresa é óbvio é o Barcelona aí na quarta colocação decepção Vitória e Bahia ponto ponto abraçadinhos os dois vão ficar putos comigo mas essa é a verdade nadaram no finalzinho mas não adiantou absolutamente nada é se você pegar a Jacuipense teve um saldo de gols 9 o Atlético um saldo de gols 7 o Bahia de Feira um saldo de gol 4 o Bahia teve um saldo de gol 4 o Vitória um saldo de gol 1 o Bahia fez 13 gols tomou 9 o Vitória fez 7 tomou 6 a campanha do Vitória também não foi nada nada espetacular ficou na frente do arquival só pra ter ideia o Vitória que não fez muito gol um saldo de 1 fez 7 gols sofreu 6 ficou na frente do Bahia ficou em 5º o Bahia em 6º e como eu disse é Jacuipense e Barcelona e Atlético e Bahia primeiro jogo Barcelona e Jacuipense Mandicão e de Barcelona segundo jogo Mandicão e Jacuipense Atlético e Bahia de Feira primeiro jogo Bahia de Feira e Atlético e o segundo Atlético e Bahia de Feira vamos ser justo? justo a classificação dos 4 bom Vitória e Bahia decepção e mais um detalhe só pra terminar o Guto deu uma entrevista dizendo que a torcida do Bahia não era pra esperar grandes conquistas legal porra mas essa torcida do Bahia não esperar a conquista do campeonato baiano que é dos campeonatos que o Bahia vai terminar é o que tem o nível mais inferior porra tá se falando de qual conquista da Copa do Brasil do Brasileirão da Série B o campeonato que tem o nível mais baixo do Bahia é o campeonato baiano porra se ele tá se referindo a isso porra irmão é preocupante muito preocupante e o Vitória não o Vitória é o Vitória vai estar aí disputando é 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 a Copa do Nordeste ou vai disputar aí é é campeonato brasileiro né daqui a pouco começa o campeonato brasileiro pro Bahia também pro pro Vitória é essa parada é essa parada é é complicada irmão complicada a situação de Bahia e Vitória Torá na Série C Bahia na Série B é trabalhar agora e tentar é trabalhar e tentar mas que ficou feio ficou feio ficou 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 mas deu uma melhorada no final Bahia e Vitória mas será que é o suficiente pelo que o Guto falou na sua entrevista dizendo que não era pra torcida do Bahia esperar grandes conquistas porra se não pode esperar a conquista do campeonato baiano irmão um abraço o ano foi por ralo pelo menos essa é a imagem que está passando do Bahia ficando na sexta colocação no campeonato baiano vamos ver o que acontece e que melhore Bahia e Vitória um grande abraço até mais valeu tamo junto fui beijo sobre Guto o Guto o Guto o Guto o